Em Manicoré, as obras de reparo do terminal hidroviário Valdomiro Gomes começaram em junho do ano passado. As plataformas já estão prontas, faltando a reposição dos três estágios que dão acesso à balsa flutuante. Há três meses, o nível do rio Madeira estava muito baixo para que o guindarte pudesse repor os estágios. Com a subida das águas, o nível do rio Madeira possibilita a retomada dos trabalhos. Mas se o guindarte não chegar a tempo antes da vazante, vai ter que aguardar a enchente do ano que vem. Enquanto isso, os passageiros terão que se conformar em dividir o mesmo espaço com os veículos. Porque fica muito escorregadio, muito feio mesmo, horrível. E é para todos, né? Para todos. Porque esse porto aqui é um porto quase para todos de fora, né? Para os dos interiores. De qualquer parte vem e encosta aqui, né? Eu tenho precisando um porto novo.